Mas, eu preciso que você faça uma salva de palmas, por favor. Seu Alcino, meu pai, vem pra cá, pai! Opa! Gostar! Vamos! Beleza! Senta aqui, ó. Sendo oflado aqui. Como é que o senhor tá? Tudo bem, gente! Boa noite! Entre todos os caras, tirando, lógico, o cara lá de cima, que é o maior de todos, o meu maior orgulho é esse aqui, ó. Nessa, sim, irmão. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui participar do nosso DVD. Ah, obrigado por ter me convidado pra vir, né? Obrigado. É. Vamos cantar um botão? Ainda bem que eu arrumei muita gente pra me ajudar a te carregar, mas agora eu sei que tá me carregando. Você carregou o quê? Você é pai de oito filhos, tratou todos os oito filhos no cabo da enxada. No cabo da enxada. No cabo da enxada. E hoje? Prantava e colher de tudo pra poder... Os filhos comer, né? Isso aí. A salva de palmas, por favor, de novo. Esse que eu quero. Vamos cantar um botão pra galera? Vambora. Vambora? Ô, morena bonita, vem me consome. Ô, tremão, senhor. Morena bonita, vem me consolar. Sem você, morena, eu não vou ficar. Não demora uns dias, eu vou te buscar. Eu vim nesse mundo só pra te adorar. Se você me ama, não me faça assim. Venha cá, meu bem, me fazer carinho. Vem hoje sofrer, tenha dó de mim. As suas palavras são tão carinhosas. Essa sua pele parece uma rosa. Venha cá, meu bem, morena luxuosa. Minha flor querida é tão amorosa. Se faça carinho, ó, minha querida. Dentro dos meus braços, não tanto saída. Se você, morena, é toda a minha vida. Esses seus cabelos é minha paixão. Te faço pedido, não corta ele, não. Se você cortar, é uma perdição. Morena, vomita do meu coração. Esse nosso amor é uma pureza. Você ao meu lado é uma beleza. E nós dois te amando é a maior riqueza. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Há tempo que foi embora, a dona dessa morada. Até o vento murmura, seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu pé. Hoje completa um ano que o meu coração reclama A presença do meu bem, por quem a minha alma chama Passa a noite solitário, sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz, deitada em minha cama Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu pé. Eu caminhava cheio de campo E só pensava em ser o mais ruim Não conheci meu pai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia a dor me aparecesse E o primeiro amor em mim nasceu Agora eu tenho sonhos coloridos A minha feliz É meu bem querido e seu amor sou eu Oh, 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 oh To se amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra Veja o seu sorrimento Cortando a pedra pra ser teu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Oi, doce amada Tu é estrela do céu de vidro Que aqui na terra venceu sorrindo Contando a fé do prazer, meu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Obrigado, pai Muito obrigado Amo o senhor, tá? Dá um beijo aqui Eu te amo Saúde, palma, seu alcinha, por favor Obrigado, obrigado